Fala meus amigos e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, tem um vídeo de tireless pra vocês, isso mesmo, vou começar a trazer esse tipo de conteúdo no canal e hoje vai ser uma tireless épica, galera, hoje a tireless é de quais personagens eu recomendo vocês a começarem a invertir aí no início do jogo, quais personagens eu recomendo vocês a investirem pra poder começar o jogo bem e aí já começando a fazer suas SMs, os bosses e tudo mais, tá? Então, se vocês querem mais vídeos de tireless e mais vídeos de dicas, se vocês querem que eu faça dos Mugiwara, de tanque, de suporte, de DPS, de tudo mais, comenta aí quais outros tireless que vocês querem que eu vou começar a trazer, que esse conteúdo eu vejo que a galera demanda muito e gosta muito desse tipo de conteúdo, então vamos que vamos trazer também e começar com um super vídeo de antemão, tá? Então, gente, manda, deixa aquele like, maroto, se inscreve no canal, vê os nossos vídeos aí, corre lá no vídeo do Antetipides, nosso projeto aí, galera, bora que bora fazer parte desse projeto aí também, vai em toda a comunidade e se inscreve aí, galera, pra me ajudar a chegar a 2 mil inscritos, que é a nossa próxima meta e ajudar a monetizar esse canal também, então assiste esse vídeo todo, porque faz toda a diferença, tem que o meu microfone, como eu postei lá na comunidade, ele tá começando a estragar, galera, eu preciso trocar ele, ele não tem condições por enquanto, então bora que bora que eu preciso desse apoio pra gente conseguir realizar esse sonho e trazer melhor qualidade, melhor conteúdo ainda pra vocês, tá? Então, hoje, como eu disse, vai ser até relish aí o vídeo sobre quais personagens eu recomendo vocês iniciarem no Grand Line aí, tá, rapaziada? Vou incluindo os personagens, os 5 iniciais, tá? Mas eu vou falar, caso vocês não queiram considerá-los, fiquem à vontade, aí vai de critério de cada um. Não vou citar nenhum diamante, obviamente, nesse vídeo, vou citar os bronzes e os pratas e os ouros somente, tá? Eu coloquei aqui os melhores, que realmente, se você pegar os que tá aqui em cima e começar com esses, você vai tá bem demais, você vai fazer todos os conteúdos, tá? Recomendado, faz tudo também, só que um pouquinho inferior aos melhores, né? Usável, faz quase tudo, mas não faz tudo, consegue fazer muitas coisas bem, mas nem todas. Tem melhores, né? Ele consegue fazer algumas coisas e, como o nome já disse, tem melhores pra ele. E o só não usa, ele literalmente só não usa, nem tenta, porque, tipo assim, um ou outro vai conseguir fazer alguma coisa com ele, ou ele pode até fazer tudo, por exemplo, o Kabad, mas quem manja muito de fazer tudo com o Kabad mesmo é só o Kabad, mas a gente, meros mortais, vai tentar e já não consegue fazer quase nada. Então, aí vai do gosto de cada um, do jeito que cada um também, obviamente, né? Então, essa é a dica e a regra vai ser o seguinte, quanto mais pra esquerda, melhor e quanto mais pra direita, entre aspas, pior, tá? Então, o que tiver nessa pontinha aqui vai tá melhor do que o que tá aqui, tá? Então, eu vou deixar essa regra aí e vocês levem em consideração o que quiserem, o que tiverem de ideia aí, tá? Então, vamos começar. Vamos pegar aqui nossa querida Álveda, né? Álveda já sabe, né? É o melhor, Álveda é o melhor, não tem jeito, rapaziada, Álveda faz tudo. Sola, Enel, que não precisa nem dos outros players, brincadeiras da parte, né, galera? Álveda, claramente, só não usa, porque, realmente, ela é uma suporte, dando ela, ela tem poucas skills boas, não tem condições. E, realmente, ela pode conseguir fazer um conteúdo ali de meme e dar um suportezinho ali, querendo ou não, bem fraco, mas só não usa, não tem muito o que falar da Álveda. Vamos aqui com o nosso querido Apo. Apo, cara, ele é um suporte muito bom, dá um dano em área ali razoável, um suporte bom. Eu não sou muito chegado com ele, na minha opinião, eu não gosto muito do Apo. Eu, realmente, não me sinto muito à vontade fazendo SMs e conteúdos com ele, mas é a opinião própria minha. Mas muita gente gosta, muita gente gosta de usar ele. Mas, na minha opinião, eu não recomendaria vocês a começarem um Apo, porque ele tem um bom dano, ele tem um buffs, né, ali que ele pode dar, questão de velocidade e tudo mais. E a cura dele é uma cura em área boa, mas, ainda assim, é uma cura em área um pouco limitada, na minha opinião, e não acho que cura tanto. É usável e tem suas vantagens ali, mas, na minha opinião, eu acho que tem muitos melhores pra nossa tá relish aqui de hoje. Então, eu vou botar no usável o Apo, tá? Então, tá aí. Arlong, galera. Vamos de Arlong? Beleza. Arlong, ele tem um dano bom, ele causa um dano bom ali, ele tem as suas partes peculiáveis e pode ser usado, querendo ou não, ele tem alguns wanteds que ele destrói, ele literalmente come o wanted vivo, come literalmente o wanted vivo, mas, ao longo do seu jogo, no seu dia a dia ali, eu não recomendo que vocês focarem nele, porque tem opções muito melhores, né? Tem opções muito melhores, então a gente vai ter melhores, nesse caso, realmente, pelo menos na minha visão, porque eu acho que realmente tem melhores, porque não tem muito o que dizer do Arlong. Ele vai fazer um ou outro wanted muito bem, vai destruir, vai ser, tipo, contrarar completamente o wanted, mas em SMs, ele faz um bom uso de SMs, as SMs dele são, ele consegue, as do East Blue, ele faz todas tranquilamente, mas algumas ali da Grand Line, dependendo se for um Elite ou Hard, já vai passar um pouco de dificuldade. Então, tem melhores, vou deixar o Arlong, não tem melhores. Próximo, Bartolomeu. Bartolomeu, esqueci, eu sempre esqueço o nome dele. Bartolomeu, tem o Bartolomeu Kuma e tem ele, né? Eu não viajei, não, viajei, não. Bartolomeu, Bartolomeu, galera. Ó, pra PVP, eu acho muito bom, tanto o X1 como o X2. Então, não esqueci do ele top, mas aí a gente tá entrando mais no caso do PVE nesse vídeo, né? Pra SM, usável, ele é considerado nível usável ali. É bom, mas tá longe de ser excelente, realmente, pelas skills dele. Pra outros conteúdos, como o Marino e Forge, também tá longe de ser bom. Então, não recomendaria, tanto pra esse tipo de conteúdo. Em relação a conteúdos como... Como, como é que fala? Como o World Boss. Tem o World Boss ali que ele tem uma certa utilidade, dependendo da situação. Por exemplo, aquela minhocona lá, dependendo, pode ser bom. Já vi muita gente falando dele, quase ninguém usa, no sentido geral. Mas quem usa e joga bem com ele, consegue ganhar muito tempo. Já vi muitas vezes o Bartolomeu. O Bartolomeu, né? No... No... Então, o Bartolomeu, ele faz conteúdos muito bons. Mas não acho que, por exemplo, o Marino e Forge, o World Boss e outros conteúdos, ele tenha muita funcionalidade. Alguns eventos, ele é muito bom. Por exemplo, o evento de Halloween, ele é top. Evento ali de... Do verão, né? Que tem o que fazer ali. Ele é bom, bem gostosinho de usar também. Mas ele vai pro... Tem melhores, realmente. Na minha visão, ele não é um personagem tão bom de se começar. O PvP dele é excelente. Ele estaria muito não recomendado se fosse pro PvP. Principalmente pro X1, mas tem melhores. E eu não recomendaria vocês começarem com ele, tá, galera? Esse aqui é de começo, tá? Mas caso alguém queira, fique à vontade. Aí. Bastille. Bastille, grande Bastille. Top demais. Apreciou no arco de Dressrosa aí. Ele é todo. Um tanque excelente. Tem imune. Faz SM de boa. Faz o World Boss. Faz Marino e Forge, dependendo ali da PT que você tiver. Tem, lógico, tem melhores. O Hulk e o Gio Kidd são muito melhores que eles, a Marino e Forge. Mas, simplesmente, isso pra mim, já o torna muito bom. Além de ir no PvP 3x3 e também na GVG, ele ser uma boa recomendação em certos spots, de certos mapas, pra ter o controle das regiões. Então, querendo ou não, eu acho que o Bastille tem uma boa utilidade e ele vai pro meu recomendo. Recomendo muito. Se você quer ter um bom tanque cortante aí, se você vai ter um cortante, recomendo muito. O Bastille top demais, tá? Muito opinião. Galera, eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, tá? Porque tem muito bicho pra falar. Então, eu vou tentar fazer um mais dinâmico, tá? E como é a primeira 3x3 que eu tô fazendo e nunca fiz, me comentem o que vocês acham. Se eu tô falando rápido demais, se eu não tô, o que eu posso melhorar e o que eu não posso melhorar pras próximas, tá? Vamos de Bela Mia Hiena. Bela Mia Hiena. Cara, quando o Bela Mia lançou, eu lembro que ele era extremamente roubado no PvP. Ele era um monstro. Hoje em dia ele tá bem usável, razoável no PvP. Nem fede, nem cheira. Mas ali, dependendo de quem sabe jogar, consegue fazer muita coisa. SM tem muito melhores que ele, porque ele demora muito pra dar o dano. As animações dele são muito longas, as animações dele. Então, ele acaba não dando tanto dano, que isso é ruim, né? Pra SM, especialmente no rádio. Então, ele acaba pecando nisso. Marineford, usável. Ele realmente é usável ali, mas não tão recomendado. Boss Global, dependendo do boss, dá pra fazer. Se for, por exemplo, o Beer lá, o urso, não tem como usar ele. Mas se for, por exemplo, aquele da Água de Lidengard, né? Eu não sei o nome dos boss ou de boss de cor, não, galera. Mas eu só sei, mas vocês vão entender a referência. O de Lidengard, o de Alabaça lá também. A minha cor, né? Ele é muito bom. Ele ajuda bastante. Ele tem bons escapes também. Então, pra essa função, ele é top. Então, nosso Bellamy vai pra usável. Vou deixar ele atrás do Apo, porque o Apo é suporte. Então, o Apo, na minha opinião, ainda fica mais usável. E aí, eu recomendaria mais vocês começarem com Apo do que com o próprio Bellamy em si. Bepuzada. Bepuzada, muito bom. Então, nosso querido, um prata aí. Ele tem várias skills de escape, de avançar e de recuar, né? Ele tem aquele negócio dos pulos dele. Ele tem um stun. Tem um dano razoável ali. Mas ele toma muito dano, o Bepuzada, tá? O Bepuzada é usável, galera. Mas pra wanted players não tem tantos wanted, por exemplo, que o Bepuzada faz. Igual o Bellamy, esqueci de citar, tá, galera? O Bellamy, que elas estão do wanted. Ele tem ali seus favoráveis. Ele segue fazer muito wanted, o Bellamy. Então, é por isso que vou deixar ele usável. Esqueci de começar essa parte. Mas, voltando ao Bepuzada, o Bepuzada faz alguns wanted, faz uns 10 wanted tranquilamente, ouro de fechado. Mas, peca um pouco aí nas questões, em outras questões. E tem situações ali que eu não recomendo ele a tanto. E por ele ser prata, por mais que você transforme ele em ouro, ele em ouro já fica muito absurdo, já fica bom ali. Então, vamos, por exemplo, quem faz coliseu, e geralmente a galera faz com o Bepo ouro, quem faz, o que é de prata, deve muito, ele não tem tantas condições. Mas o Bepo, eu vou deixar, ele não tem melhores. E eu vou deixar ele na frente do Arlong, porque na minha opinião, ele fica melhor que o Arlong, tá? Então, tá aí. Bepo tem melhores. Bonnie, nossa querida Bonnie, filha do Kuma. Essa aqui, galera, essa aqui eu não vou nem dar muito o que falar. Ela já vai nos melhores, tá? Por quê? Bonnie, se você tiver arma, é o melhor recomendado. Mas você não vai começar o jogo com arma, né? Mas pra quem for focar suporte aí, tá, galera? Essa aqui é pra quem for focar suporte. A Bonnie tem muito buff, tem uma cura boa. Ela já foi muito melhor antes de tomar os nerfs dela, né? Porque hoje, basicamente, ela funciona em torno da arma dela, né? Então, ela acaba funcionando em torno da arma dela. Basicamente. Mas a Bonnie tem um bom dano ali, ela tem bons buffs, boas curas. Ela não faz o Wanted Pirates, né? Porque ela é um suporte. Ela faz, acho que, se não me engano, ela faz dois, pra falar a verdade. Se não me engano, ela consegue fazer uma álvida. E acho que se pagou the week, eu me lembro. Não tô viajando, eu posso estar viajando. Mas eu sei que eu já vi gente fazendo no hard. No normal e no elite, ela faz tranquilamente, né? Se eu tiver com 7 mais 12. Mas, tirando a função de Wanted Pirates, aqui a gente tá avaliando cada um. O suporte, geralmente, não são usados pra Wanted Pirates, né? Geralmente, o que é, no máximo, a Reju. O Lick e a Reju, realmente, é um monstro no Wanted Pirates. Eu recomendaria o... A Bonnie, eu vou baixar o nível da dona. Eu, realmente, vou deixar a Bonnie aqui atrás do Bastille, tá? Eu pensei melhor aqui, galera. Porque, como a gente tenta buscar um personagem que vai fazer Wanted Pirates, vai fazer SMH, vai fazer o LL PVP também, se você querer pegar o baúzinho, fazer o road boss, moderno forte. Então, realmente, a Bonnie normal, que é o nosso objetivo aqui, que é a personagem iniciais pra você investir. Realmente, vai ter muitos, muitos personagens lá pra frente, que vão ser muito melhores que ela. Então, Bonnie, tá recomendável aí, porque ela faz ali SMs bem feitos, vai ser um excelente suporte no seu PT, uma excelente companheira pra suas boss Jaya e tudo mais. Então, recomendável. Bruke, 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 Bruke pré, nosso querido Bruker é um pé. Tá aí, Bruke, galera. Um Mugiwara top, filé top demais, tá? Um suporte muito bom, tem um dano bom. Ele tinha, antigamente, uma passiva que ele caía e ressuscitava, né? Hoje ele não tem essa passiva mais, mas ainda assim, eu acho muito bom. Então, cortante, você tem poucos suportes, né? Isso, pra mim, já faz o Bruke ser, no mínimo, usável. No mínimo, porque cortante, você tem poucas variações de suporte. Então, se você é cortante, você necessita de ter o Bruke ali, inicialmente. Um Bruke, então, na minha opinião, um Bruke é recomendado assim, galera. Porque ele faz, ele tem um dano bom, tem um razoável. O teste do Bruke, caso você vá pra frente, né? Considerando o teste dele, se torna um excelente teste. Pra mim, se torna um dos melhores suportes ali. Timeskip que tem o suporte de amante, o suporte do jogo, de modo geral. Então, o Bruke, pra mim, é recomendado. E, nesse caso, o Bruke, por ele ser, ele vai pra frente do bastido diferente da Bonnie. Por quê? Porque o Bruke, ele faz alguns wanders. O Bruke consegue fazer alguns wanders. Não muitos, não muitos, realmente. Porque ele é suporte, então, realmente, tem esse limite. Mas faz alguns wanders. Um bom suporte de World Boss. Mariano Forge não é bom, porque Mariano Forge é bom, recomendado. Tem área. Mas pode ser usado também, Mariano Forge, pra PTs mais iniciais aí. Pra você conseguir uma coisinha ou outra. Então, na minha opinião, Brukezão, top, recomenda aí. A filé todo. Vamos de Bush, né? Apenas, já pode deixar aqui o melhor. Pode, não vou falar nada. Só, só deixa ele ali. Nem vou falar nada. Brincadeiras à parte, galera. Bush, Zal. Eu tenho muito a falar desse personagem. Por quê? Pra quem não sabe, galera. Bush e o Chan foi o meu primeiro personagem level 70. Isso mesmo que vocês acabaram de escutar. E minha primeira personagem 110 foi a Robin. Mas o meu primeiro personagem 70 foi o Bush e o Chan, galera. O Chan, né? Ele, galera. Vou falar de experiência própria. Eu fiz muita SM e muita, muita, muita SM e muita SMH com ele. No início. Porque eu realmente só tinha ele, galera. Só tinha ele. Então, eu rochei, eu ficava, tipo, com dó da galera que caia comigo. Porque, realmente, pô, ele é muito triste. Ele toma muito dano, dependendo do Chan, né? O Bush até que aguenta tanque, porque ele é a parte de tanque. O Chan é pra dar dano e o Bush é mais pra tancar, né? Então, ele tem as mecânicas ali que cada um faz uma parte. Mas ele não tem tantas vezes variáveis de skill. Não faz o wanted de jeito nenhum. Mas ele nem cogita levar ele ou de boas muito menos. Então, considerando SMH, não tem jeito. Considerando SMH, ele é um monstro, então vai pra melhores, né? Brincadeira, ele vai só na usa e eu vou deixar na frente da Alveda. Porque, diferente da Alveda, eu sei que ele consegue fazer tranquilamente SM70 e SM110, tá, rapaziada? Eu falo por experiência própria, porque eu fiz SM70 e, na época, eu fiz também algumas 110 com ele, depois que eu peguei. No caso, a minha primeira que pegou foi a Robin, só que a minha Robin não tinha tantas estrelas, só tinha 3 e o Bush já tinha 4, ele estava 5, então eu ainda usava ele na época. Então, ele acabava querendo ficar, eu usava ele, então eu tenho esse gosto por ele, então ele vai ficar na frente da Alveda nesse caso aqui, tá? Cabadinho, ele vai ficar, só não usa também, porque vai ficar na frente da Alveda e eu vou deixar atrás do Bush, porque pra minha experiência pessoal, o Bush ainda se tornaria melhor que o Cabadinho. Cabadinho é muito bom, Cabadinho consegue fazer wanted, Cabadinho consegue fazer SMs, consegue fazer World Boss também. Só que pra você conseguir fazer, você tem que ser muito bom com o boneco, igual o Cabadinho, então como a gente, normalmente, a gente não vai ser nível hard, hard, cabadinho, eu vou deixar o Cabadinho aqui, só não usa, galera, não recomendo começar com Cabadinho de jeito nenhum, tá? Ainda mais que o meta do jogo atual é ouro e diamante, então não recomendo mesmo, tá? Capone, Gangbang, Capone, galera, Capone, o que dizer? Capone é um excelente personagem, galera, faz muito wanted, é um atirador muito bom, com a arma dele ele fica top, top demais também. É, o wanted party, como eu disse, faz bem World Boss, dependendo do Boss ali, se for, por exemplo, o do urson lá, ele é gostosinho de jogar, é bom demais. Marine Forge ali, ele pode ser um bom auxiliar, ele é tirador, dependendo como é que tá o seu time, sua PT. Também, questão de caçar, fazer Boss de Jaya, ele, Boss de Jaya é o Vanagoo, não recomendaria tanto, dá pra usar no Jesus Burks, mas no Vanagoo não recomendaria tanto, mas dá pra usar também. Então, eu vou deixar aqui o Capone, não recomendo, tá? Eu vou deixar ele como primeiro aqui, porque ele consegue fazer o wanted party bem, SM faz muito bem e PVP ele também é muito bom. Então, eu vou deixar ele no recomendo aí, galera, se vocês quiserem começar com o Capone, tá aí, na minha opinião, vale a pena. Carot, Carot é um excelente personagem, galera. Quando ela lançou, ela era um monstrinho, hoje ela tá muito fraca, muito fraca, comparado com o que ela já foi. E, na minha opinião, ela hoje é somente usável, galera. Sim, usável. Se vocês quiserem investir na Recarriage, não vai ser um mau investimento, não vai ser um mau investimento, tá? Ela é usável, hoje ela faz o wanted tranquilo, faz alguns conteúdos aí, alguns SMHs, World Boss, Marine Forge, não recomendaria tanto levar ela, mas caso seja a única opção, fique à vontade também. Mas, na minha opinião, ela só é usável, porque comparado com o que ela já foi, comparado com o dano que ela já teve, comparado com o dano do que outros personagens têm, a Carot deixa muito a desejar. Então, na minha opinião, ela só é usável. Pode investigar, né? Claro, vocês queiram, mas não recomendo, igual os outros personagens que estão ali acima da lista, tá, galera? Eu poderia até subir ela aqui pra recomendo, porque ela é realmente... Ela faz bastante coisa e a Carot é gostosinha de jogar, tá? Mas eu vou pensar até o final aí, como é que vai estar a questão da Terralist, como é que vai ter... Não, vamos subir ela. Caso... Eu vou subir, não, vou subir ela pra recomendo. Por quê? Vou deixar ela no final, porque como eu disse, ela tá mais do usável do que recomendo mesmo. Então, caso fique muito cheio aqui, eu desça a Carot, já fica avisado aí. Vou deixar aí por acima, porque realmente ela não tem tantas funções hoje em dia. Tio! Tio, galera, vai simplesmente só na Usa. Se bem que não. O Tio, eu vou deixar ainda na frente do Kabaja, por quê? Pera aí, calma, galera, calma. Por quê? O Tio, especificamente no Nenhum World Boss, ele é muito bom pra iniciante. Por quê? Ele, naquele Beer lá, que é o Urso Branco lá, de Drum, ele é muito bom, porque lá geralmente você usa atiradores. Então, pra lá, ele é top demais, tá? Pra lá, eu recomendo muito usar ele, porque realmente lá ele é bem bom mesmo. E em relação ao resto, ele consegue fazer a CM tranquilo, a 70, mas a 110, ele já sofre muito, então não usa, galera, só não usa ele, só não investe nele. Só se for fazer coliseu muito no futuro mesmo, tá? Tio pesada, Tio pezinho, Tio pezinho, Tio pezinho gostosinho. Cara, pra mim, um dos melhores suportes que tem no jogo, o teste dele nem se fala. Tio pezinho, cara, eu recomendo muito, galera, vocês começarem com ele, porque Tio pezinho é um ótimo suporte. Acho que tem ali as skills de dano, ele é fácil pra fazer o teste dele, a Lab 2, até que é bem tranquila com ele, até de boa fazer com ele, por incrível que pareça. Ele tem uma gameplay gostosa, ele é um suporte que tem o que ele marca lá, ajuda a questão no dano também. O dano dele é bom, ele tem duas curas, a cura menor e a cura constante, né? Então, na minha opinião, suporte, Tio pezada, vai aí, tá estreando os melhores pra gente começar aí, galera. Assim, caso você queira ser bem suporte ou queira investir aí, o Tio pezada é um dos melhores aí. Só que a questão, galera, o Tio pe não faz o wanted, não faz muito wanted, então é suporte, galera. Qualquer suporte não faz o wanted, tá? Vou deixar isso claro, tirando a Reju, a Reju vai ser um que vai fazer muitos wanted ali, uma quantidade maior. Mas de suporte é bem difícil mesmo, galera, então não tem muito o que eu dizer pra vocês não, tá? Vamos lá. Crocodile, nosso querido tanque aí, ele cura também, tem algumas skills muito boas. Crocodile, eu gosto muito dos skills, das animações dele, da forma como é a gameplay dele de tanque. Crocodile só peca ali porque ele não tem um imune, galera. O Crocodile não tem um imune, um imune, tipo assim, que você usa a hora que você quiser. O imune dele é a passiva dele, que você tem lá de 30 em 30 segundos, se eu não tô me enganando agora, ou é um minuto, eu não lembro agora. Mas é a passiva dele e isso acaba fazendo com que ele seja um pouco mais fraco que outros tanques que tem imune. Então isso aí ele deixa a desejar. No caso, na minha opinião, ele recomenda muito vocês começarem. Caso vocês queiram começar com o Crocodile, fique à vontade, vocês vão estar começando bem demais no jogo. Não vou estar deixando na Príncipe Capone, vou estar deixando atrás do Bastille, só por um motivo que ele vai ficar atrás do Bastille, na minha opinião. Só porque ele não tem um imune ativável, sim, porque o imune dele é uma passiva. Mas de resto, o Crocodile pode ser investido, sim, e recomendo bastante aí pra vocês. Daddy, Daddy, rapaz. Daddy já foi muito melhor, eu lembro que tinha uma PT zona, PT Jungle Daddy. Quem que era o outro que tava com eles? Jungle Daddy. Rapaz, não lembro agora, realmente não lembro quem que era o outro DPS. Mas depois eu tento lembrar aí. Aí, galera, o Jungle Daddy, quer dizer, foi muito bom já. Ele, antigamente, era uma das principais damage do jogo. Hoje em dia, o ouro dele também dá um dano muito bom, galera. Agora faz onlyarm com ele de boa também, ele não tem tanta dificuldade. Então, o Daddy eu vou usar. Eu vou deixar no Tem Melhores. Vai ser o primeiro do Tem Melhores, porque realmente o Daddy aí tem melhores que ele. Tem um dano bom, consegue fazer alguns Wantents tranquilamente. Faz o World Boss. Marine Force não recomendo usar tanto, mas tá aí. Pra questões de SM, questões de investimento aí, você pode. E fazendo as SMHs também, você ganha lá uns fragmentos pra quase deixar ele 5 estrelas também, o que é muito bom. Então, Dalmatia, nosso querido Dalmatia. Nosso querido Dalmatiazada aí. Vamos lá. Dalmatia, galera, um cortante aí. O nosso querido Marinheiro. O cara pra fazer Crab Eagle lendário apenas. Foi um dos primeiros aí a ser recomendado pra isso. O cara tem um bom dano solo. O PPP-X1 bom, dá pra usar ali tranquilamente. Ele tem a arma dele também, que inflige um pouco mais de dano ali. Então, tem suas vantagens. Dalmatia faz uma boa SM. Só que como o dano dele é mais target, é meio limitado, não é esquisito. Mas faz um bom pra bosses. Excelente. O World Boss não gosta muito do Dalmatia, não. E pra Maniford muito menos. Mas, em questão de fazer alguns, o Wanted consegue fazer. E no dia a dia, nas SMs, faz também. Então, eu vou deixar ele no usável. Na minha opinião, ele é usável. E não passa muito disso, não. Double Finger. Double Finger, galera. Top demais, Double Finger. Ela é uma prata aí que pode se tornar ouro. E ela tem um bom damage, tem um bom controle. Faz bastante Wanted, tá? Por incrível que pareça, ela faz muito Wanted. Ela tem boas funções, boas utilidades. Board Boss. Dá pra fazer alguns usando ela tranquilo. Maniford, na minha opinião, na minha visão, não recomendo de forma alguma. Mas, é usável, caso queira ali, só pra fazer o Donnie. Então, não tem muito a minha visão dela. Mas, não jogo muito com ela. Eu vou ser sincero com vocês. Os que eu realmente não tenho tanto conhecimento, galera, eu vou falar. Porque, realmente, não tem pra quê, né? Eu não tenho tanto conhecimento com ela. Mas, pelo que eu vejo da galera falando, ela faz coisas boas ali. E a ouro dela, principalmente, é uma excelente. Mas, como a gente tá falando do investir inicial, a gente já não vai chegar no investimento do ouro, né? Então, eu vou estar deixando ela aqui no usável, tá? No caso, eu vou deixar ela na frente do Bellum. Que eu acho que ainda ela é mais usável que o Bellum, cara. Pelo que eu sei de formação Drake, galera. Esse aqui, esse aqui, eu recomendo muito, tá? Dos que eu mais recomendo, Drake, eu já nem vou demorar muito. Drake já vai pros melhores, galera. Drake, top. Drake faz o Wanted. Drake faz o World Boss. Drake faz o Marineford. Drake faz SM igual água. Galera, Drake, bom demais, cara. E pra Wanted Pirates, ele é muito bom. É um monstro. Realmente, ele tem stun, tem dash. Tem a questão daquele tanco um pouquinho mais. Se aquele é Bruce, ele vira a forma do dinossauro dele. Simplesmente, pra mim, o bicho é um monstro, rapaziada. Então, Drake pode investir nele. Pode começar. Que, na minha opinião, vocês vão estar investindo muito bem, tá? Galera, realmente, o Drake, ele faz pelas skills. Pelo kit que ele tem. Ele PVP também é muito bom. Ele tem um pulo pra frente. Tem o Calter, que se você bater, você caltera. Então, tem muita coisa mesmo, galera. O bicho, o bicho, o bicho é monstro. O Calter, no caso, seria o stun dele, tá, galera? Que você bate aí, você também dá um stun no cara. Então, galera, o bicho é muito bom. Tem a forma do dinossauro ali. Eu que gosto muito de transformações. Drake é top demais. Inclusive, galera, no final, eu vou falar a lista ali dos que eu mais recomendaria pra vocês. Assim, os top que eu mais recomendo pra vocês. Caso, eu não sei se eu vou botar todos aqui, não. Mas, na minha opinião, pessoal. Então, Eric. Eric, galera, ele é simplesmente essencial na PT de cortante. Eric é um cortante atirador, galera. Um dos... Um único, na verdade, que tem. E ele é essencial. Simplesmente essencial. Você precisa dele, porque ele faz... Ele destrói o Usopp. Ele simplesmente... Se você entra no Hunter de Usopp, ele é o maior Calter que existe do Usopp, galera. Ele simplesmente peida na cara do Usopp e o Usopp morreu. Sério. Isso me disseram mesmo. O cara é um monstro. E... World Boss, não sou muito favorável dele. Marineford, muito menos. SMs, muito bom, usável. E... Mas, pra o Wanted, alguns ele destrói muito. Alguns atiradores e alguns outros... Eles não recomendam muito. Mas, pra atiradores especificamente, como o Soap, Golden Week, ele faz muito bem. Então, eu vou deixar o Eric... Tem melhores sendo o primeiro, porque ele realmente... Ele, como Calter do Usopp, especificamente, ele destrói o Wanted do Usopp. Ele mata ele muito fácil mesmo. Então, tá aí. Frank, Frank, galera. Frankizada. O Frank tem a questão ruim, que a maioria das skills deles é na reta dele, é na frente dele, galera. Mais diferente do que muitas pessoas pensam, galera. O Frank é muito bom. O Frank tem um bom kit de habilidades. Ele dá um dano muito bom. Faz esse MH muito de boa. Faz o World Boss. Faz Marineford também. E, além disso, o Frank, galera, ele faz o Wanted tranquilo, tá? Muito tranquilo. E no Coliseu do Wanted também. O Coliseu do Wanted... O Coliseu One Arm do Frank também. Eu vejo lá. Ele é um dos que a galera mais faz, mais dona também. Então, eu não uso muito o Frank, porque eu não tenho um ser de estirador. Mas eu tenho um amigo que ele é muito atirador. Ele usa muito o Frank. Ele fala que usa muito o Frank. Então, pela experiência que eu já vi ele fazendo. Pela experiência que eu vejo da galera recomendando, da galera falando. O Frank vai pra um dos melhores pra serem investidos, tá? Vou deixar atrás o Tiopinho aqui. Então, tá aí um dos melhores pra serem investidos que o Frank. Ginn. Ginn, galera. Ginn. O que falava do Ginn? Ginn já foi muito bom. Ele é atirador. Também lutador. Então, ele tem essas... Tem umas peculiaridades. Ele tem pulo. Tem imune. Ele tem um cauter, no caso, né? Não imune. Ele tem um dano razoável. Ele tem um buff de speed ali. De... Né? Ele é... Tem melhores. No caso, o Ginn... Eu não recomendo era pra vocês começarem. Mas, ele tem... Ele pode ser usado, sim. Mas, tem melhores que ele. Tá? Na minha humilde opinião. Não vou muito... Dessertar sobre os bronze. Porque, realmente, os bronze não tem muito o que dizer. Golden Week. Suporte. Tem imune na sua cura. Nas suas habilidades. Tem a questão do silence ali. A questão do dano. De cura. Mas, na minha opinião. A Golden Week, sem muita enrolação. Ela só não usa. Por quê, galera? Porque pra você fazer os seus skills dela. Você tem que, basicamente, chegar perto do cara. E você é um suporte. Automaticamente, você já é papel, normalmente. Então, se você chegar perto do cara e tomar um skill sem querer. A chance de você ir de arrastar pra cima é muito grande. Então, só não recomendo muito a Golden Week, não, tá? Basil Hawkins. Basil Hawkins. Ele, nosso querido homem de palha aí, galera. Já foi o maior monstro do PVP da história. Bicho, é uma lenda. Hoje em dia, ele tá bem mais fraco. Você é pra você ver as negócios dele de palha, né? Antigamente, não dava pra ver direito. Era bem mais difícil. Bem mais chato que ele. Que antigamente, né? Cara, pra mim, o Basil, ele é top demais. E ele tá num dos melhores pra se começar, galera. Ele tá, pra mim, na minha opinião, ele é um dos melhores pra começar. Vale a pena demais o investimento dele. Ele vai fazer SMH. Vai fazer World Boss. Vai fazer Marine Forge. Vai fazer o Mountain de Palhas tranquilo. Ele faz muito, muito os Mountain de Palhas. Então, na minha opinião, pelas coisas que ele fornece. Pela classe especialista que ele tem. Então, eu acho que seria muito bom pra você que vai começar como especialista, principalmente. Eu recomendaria, certeiramente, vocês usarem o Basil aí, galera. Então, tá? Na minha opinião, podem usar o Basil, sim. Bora de Hachan. Hachan não tem muito o que dizer também. Vai direto pro Só Não Usa. E ele ainda... Eu ainda vou... Deixa eu melhorar a minha ordem aqui, que eu acabei botando aleatório aqui. Hachan ainda vai ficar atrás do cabade, vai. Então, tá aí, galera. Não tem muito o que falar dele. Ele é um suporte cortante. Mas ele é bronze. Ele tem umas passivas legais ali. Interessante se você fizer um time de Tritão. Você tem que fazer uns memes. Dá pra donar algumas coisas ali. Mas não recomendo de forma alguma. Ele é usado em uma parte do Coliseu. Se você quiser ir em uma match também. Mas não tem muito mais o que dizer sobre. Rina. Nossa, querida. Rina. A Rina é top demais. Nossa, querida marinheira aí. Galera, tem um bom PVP. Principalmente 2x2. World Boss. Não acho lá grandes coisas. Mas pra SM e SMH, muito top. Muito boa. Tem um bom Daniela Bruiser ali. Faz um bom papel. Tem a questão dela ter um mini controle ali. Um pouco de controle também. Então, na minha opinião, eu acho que a Rina é uma das melhores aí também pra se começar, galera. Pode investir na Rina. Se você quiser investir na Rina, que vai ser sucesso demais. E vale com toda a certeza que tem. Pode ir que é sucesso. O nosso próximo é o Itidi. Itidi, nosso querido Vinsmoke vermelho. Nosso Ranger vermelho aí. As explosões. Cara, o Itidi. Ele tem uma mecânica bem peculiar de segurar lá os skills, né? Pra dar mais dano. Isso eu acho bem legal. Em relação a Onyarm dele. A galera fala que é muito de boa. PVP dele é muito forte. Eu já joguei PVP com o Exige. Ele é muito forte. Pelo menos pro X1 ali. Ele é bem gostosinho de usar. Bem gostosinho de fazer as coisas. Pra SM e SMH, não recomendo tanto, né? Porque ele tem a questão do espaço. Quer dizer, recomendo. Mas ele tem uma questão lá que você tem que controlar o espaço. Não pode usar skill na hora errada, né? Então, ele ali, ele tem as suas peculiaridades e as suas coisas que são boas e ruins. Pra World Boss, é usável, é usável. E pra Maniforce também não acho muito legal, não. Mas nesse caso aqui, eu vou deixar ele como recomendado ou usável. Tô pensando que agora... Recomendado ou usável? Não, vou deixar ele como usável, galera. Ele, vocês podem investir. Mas ele não vai ser das melhores, das melhores opções. Mas ele é um excelente personagem, galera. E pode ser usado aí. Mas como a gente tá abrangendo todos os personagens. Se fosse só lutadores, provavelmente ele estaria um dos melhores, sim, galera. Mas... Mas ele não tá só ele, tá todas as classes. Então, não vou abrangir lá. Django já vai aqui direto. No Django, eu ainda vou deixar atrás do Bush o Django. Pera aí. Vou deixar o Django atrás do Bush. Por quê, galera? Django, eu, muito tempo, não tinha suporte. Eu só tinha o Zorro. Eu comecei com... Pra quem não sabe, eu comecei com o Luffy pré. Depois eu acabei de virar... Eu ia ser meio lutador e virei meio cortante. Eu comecei a upei meu Zorro. Depois eu upei o Zorro. Aí eu upei... Acho que foi mais... Foi mais que... Aí eu upei a Rebeca. Eu tinha o Zorro e a Rebeca. Só que de suporte upado, durante muito tempo eu só tinha o Django. Então meu Django tava 4 estrelas bronze e eu só tinha ele. E muitas vezes a gente sabe que a gente pesquisa SM. E a galera não pega suporte de jeito nenhum. Então o que eu fiz? Eu comecei a usar o Django. Então eu usava muito o Django. E antigamente o Django também era muito roubado, né? Não peguei a época que ele era 100% roubado. Mas o Django, galera, fazia algumas coisas ali. E ele pra fazer SM 110 ali normal e a 70 da CMH faz de boata como suporte. Mas não recomendo de maneira alguma, né? Até porque ele é bronze. E hoje em dia a gente não usa mais muito. Jesus Birds. Jesus Birds. Cara, o Jesus Birds é um bom tanque. Tem um invulnerável. Que é muito importante pros tanques hoje em dia. Tem um kit de habilidade fácil de jogar. Ele tem um buff ali, debuff. E tem as suas variáveis, tem as suas variações ali. Eu acho, na minha opinião, que ele é um dos melhores, galera. Pelo que eu vejo, pelo que eu sei dele. Pelas coisas que eu uso. Pelo que a galera conversei. Antes de eu fazer esse vídeo, galera, eu conversei com muita gente. Muitas opiniões, tá? Pra me montar uma melissa pessoal. Então eu vou deixar no final aqui dos melhores, tá? Vou deixar ele ali com os melhores pra você começar. Porque Jesus Bugs, ele vai fazer o boss Jaya. Dele mesmo. Ele, o Vanagoo no caso, você não faz com tanque. Mas, não precisa de tanque. Porque ele vai trocar do mesmo jeito. Mas no caso, se você for fazer o Jesus Bugs de Jaya, você faz. Os boss de Alabasta, você faz com ele tranquilamente. Você faz o World Boss. Você faz o Marineford com ele. Mas só que o problema é que o Marineford com ele, você teria que ter alguém que puxa, né? Ou ter alguém que faz a sua super necessidade de fazer o puxão dos mobs, né? Mas, pode ser usado. Não recomendo de jeito nenhum para o Marineford com ele. Mas, falando mais dos conteúdos gerais. PVP, top. ISM, bom demais. E o boss semanal e o boss Jaya, especificamente, ele próprio. E o Enel, faz tranquilamente. Então, pra esses conteúdos, top, top, top. E o Staskid? O Staskid, pra mim, na minha opinião, top, pra mim, é o melhor tanque que você pode vestir dentro do jogo. Eu vou até deixar ele aqui em cima também, na frente dessas bugs, inclusive. E pra mim, o Staskid, ele antigamente era muito bom no PVP. Hoje, ele é razoável. Faz SMH, 110 hard. E SMH do East Blue, tranquilamente. Faz ele tanque, né? Muito fácil. Boss de Jaya. Boss de Jaya, basta. Faz tranquilamente. Marineford, se você tiver arma, um monstro. Se você não tiver arma, também, ele é muito bom. Recomendo muito. E, então, galera, pra mim, simplesmente, o Kid é um monstro. O Kid não tem o que falar. Ele é um tanque atirador, né? Então, um monstro. Um monstro. O Kid é um monstro. Recomendo, vale muito a pena, também, vocês começarem com o Kid aí, rapaziada. Nosso próximo é o Killer. Killer, que já foi muito, mas muito melhor mesmo. Tá aí, Killer, tá aí. Top, top. É um bom personagem. Dá um dano bom. PVP, PVP, ele é muito chatinho de fazer com ele. Quando você cai contra, quem sabe jogar de Killer, manda muito. O bicho é bem forte mesmo. Então, o que ele recomenda ali. Vou deixar ele no usável, na verdade. Eu recomendo ele usar. Mas, ele não tem todas as variáveis possíveis, galera. Porque ele, realmente, ó. Ele faz o CMH 170 Easy, obviamente. O CMH 110. Dependendo ali, ele já sofre um pouquinho. Dependendo da que você for fazer. Por toda a questão do local, não acho tão viável. O World Boss faz de boa. Marineford, se tiver arma, top. Ele tem essas questões ali, que ele depende muito da habilidade da pessoa, joga com ele e da mecânica, tá? Vou deixar ele no recomendado. Vou deixar ele atrás do Capone aqui. E tá aí, meu veredito com vocês. Bora. Koala. Koala já vai pros melhores, tá, galera? Não tem nem muito o que dizer. Koala já faz pro melhor. Koala, ela cura, né? Ela tem questão quando ela apanha, ela cura. Tem imune. Tem um bom sustenho. Tem um fácil de jogar. Tem um kit tranquilo. Faz aprovações de Skypiea muito de boa. A do Satura, ela faz de olho fechado. Ela faz Enel de boa também. Faz boss de Alabaça tranquilo. Faz Marineford tranquila também. Não muito recomendada, porque ela não tem tanta dano em área, tanta coisa assim. Mas pode isso. Se você quiser, é word boss boa. Então, tá aí. Pode investir na Koala com um personagem inicial que vale a pena demais, na minha humilde opinião. Don Krieger, Don Krieger, Don Krieger, Don Krieger, Don Krieger, galera. O Don Krieger. Eu acho, na minha humilde opinião, que ele tem melhores. Eu vou até sem muita enrolação, porque senão eu tô vendo aqui, galera, eu tô 35 minutos de um vídeo, meu amigo. Galera, vou deixar aqui. Tem melhores, inclusive. Vou deixar ele bem atrás do Arlong aqui. Tem melhores pra se investir. Don Krieger não recomenda muito, porque realmente ele tem um kit razoável. Faz alguns wanted ali. Ele faz ele de acauta de alguns wanted. World boss, não recomendo ir com ele. Muito limitado. Boss de Alabaça faz, tranquilo, faz. Enel faz, mas não recomendo usar ele no Enel. Não acho que seja nem de longe, nem perto usar. No Elite ele faz de boa. No Hard eu não tenho certeza se ele faz, não. Nunca vi ninguém usando ele no Hard, não. No Elite eu sei que faz. Já vi um cara fazendo comigo no Elite com ele. Mas não recomendo muito, não. E se ele tiver prato, então, fica muito fraco. Se ele tiver ouro, até aqui é razoável. Mas de modo geral, não tenho muita recomendação pra vocês começarem com Don Krieg, não. É, Kuro, Kuro, galera. Kuro, ele faz provações de Skype, é muito de boa. Faz o Enel tranquilamente, tem um dano razoável, muito bom. Tem, faz, bosta, ela basta. Faz esse MH tranquilamente, tranquilamente. Faz o World boss. É, pra maneira de Ford. É usável, é 880. Ele pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim também. É um bom ali. Se você não tiver nada, se for só uma única opção, pode ir com ele também, tranquilamente. Então, eu vou deixar aqui em recomendado, o topo do recomendado aqui. O seu primeiro prata a entrar aí no recomendado, galera. Pra você começar aí. Porque, realmente, na minha opinião, o bicho é muito bom. O bicho é brabo aí. Vou lá. Kurobe, Kurobe, galera. Kurobe só não começa com ele mesmo. E, realmente, Kurobe aí, ele não serve pra nada. Ele é um tanque ali, faz umas coisinhas ou outras, fazer uma brincadeirinha. Mas, se não vale a pena, não vou delongar muito sobre ele. Lau. Traufarga de Water Lau. Então, galera. Lau já foi um monstro. Lau fazia todos os Wants do jogo. Mas, hoje, ele tá muito mais fraco do que ele foi. Hoje, ele tá bem normal, podemos dizer assim. Então. Lau faz o Wanted, Lau faz o World Boss, Lau faz o Skypiea, Provações e Enel. Lau faz o Marineford. Faz tudo. Mas, hoje, ele tá muito mais fraco. Eu só não vou botar o Lau nos melhores. Porque, realmente, ele tomou muito, mas muito nef. Mas, vai estar aí no Recomendo, Lauzinho. Acho que ele é do Lauzito. Leo e Mancheri. Mancheri, nosso querido suporte aí. Cara, o Leo, antigamente, eu era muito crítico dele. Não gostava desse boneco de jeito nenhum, cara. Mas, eu mudei muito a minha opinião. Eu vejo muita galera também usando ele. Então, eu acho que ele, hoje em dia, é um suporte muito bom pra ser usado. Pra ser investido ali. Mas, a gente tá falando aqui, não só de usar. A gente não tá falando de suporte. Tá falando de recomenda ou não vocês começarem com ele. Na minha opinião, galera. O Leo. Pode ser um bom recomendado ali. Mas, não acho que ele vai fazer tudo que vocês queiram. E vai suprir toda a necessidade de vocês. Tem suporte que vão suprir mais a necessidade de vocês. E vão ajudar mais vocês. Então, ele vai pro usável, tá? Leo vai pro usável. Monkey The Luffy. Nosso querido Luffy pré. Luffy pré, galera. Pra mim, ele faz tudo. Antes dele tomar nef. Ele era um monstro. Muito tempo atrás, né? Antes dele tomar nef. Hoje em dia, ele tá muito top. Mas, o Luffy tem a questão que as animações dele são meio atrasadas. Eu, por ter começado com o Luffy. Vou recomendar pra vocês, sim. Porque ele é muito bom. Então, ele vai ficar ou nos melhores ou nos recomenda. Eu tô pensando que eu vou botar ele aqui ainda. Mas, o Luffy. Faz SMH, tranquilo. Faz World Boss, tranquilo. Faz Marine Forge. É, bem. Mas, não faz bem assim. Porque se for pro APT pra tentar chegar a 60. Você não vai usar um Luffy normal, né? Você vai usar o TS, né? Mas, mano. Pra Marine Forge, ele é esse iniciante. Pensando que a galera só vai entrar. Pra fazer o básico, né? Porque, querendo ou não. Galera, toda vez que eu... Só pra deixar claro, tá? Toda vez que eu falo que faz Marine Forge. Geralmente, é que ele faz bem. Se ele fizer muito bem. Quer dizer, ele consegue só entrar e dar uma ajudinha ali. Até round 10, mais ou menos. Vamos falar assim. Porque, pra fazer bem mesmo, eu falo. Por exemplo, o KID. O KID chega Wave 60, tranquilo. Drake chega Wave 60, tranquilo. O Brasil chega Wave 60, tranquilo. Rina chega Wave 60, tranquilo. A Marine Forge. Chopper também. Mas, no caso, provavelmente, galera. Usaria o outro Chopper TS ou outro Cura, né? Mas, chega. Então, mas no caso, o Luffy. Eu vou estar deixando ele no... 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 Recomendo. Justamente. Porque o bicho é bom. Não, no Luffy eu vou deixar nos melhores. Porque eu comecei com o Luffy. Eu fiz tudo. Fiz evento. Fiz tudo com o Luffy. Então, se vocês quiserem investir no Luffy. Vale a pena demais, galera. Por experiência própria. Eu, com o meu primeiro personagem. A fazer as coisas mesmo, né? Depois do Bush. Depois dos outros que eu peguei. Que eu realmente comecei a... Comecei a fazer boss. Comecei a fazer... Por exemplo. Eu fiz o meu 5 Among Us de Luffy normal. Luffy pré. Eu fiz o meu... O meu primeiro anel no Elite de Luffy pré. Então, tipo assim. A maioria das coisas eu fiz com o Luffy pré. Então, tá aí a minha recomendação. Se vocês quiserem começar um ótimo personagem, tá? Mode. Mode também só não usa, galera. Faz ali um... Faz ali quase nada. Faz um unwanted ou outro. Marineford inviável, obviamente. Mode boss. Não recomendo. Esse é pra usar, mas não vale a pena. Você vai perder tempo demais. Não vai ter quase dano nenhum. Então, só não usa. Morgan. Morgan. O Morgan já é um caso mais à parte. O Morgan vai pro tem melhores. Porque o Morgan, realmente... Ele faz algumas coisas. Ele tem alguns counters de wanted ali. Que ele caltera muito bem. Ele é usado em um match no Cruzeiro normal. O One Arm dele eu já vi gente tentando fazer. Ele chega razoavelmente um pouco longe, né? Mas não muito. No Morgan só tem melhores, cara. Não tem muito o que dizer do Morgan. Ele serve pra uma coisa ou outra ali. Então, não vale muito a pena vocês investirem, não. MR1. MR1. Cara, MR1 é um bom tanque pré-cortante. A galera usa bastante ele pra fazer SMH. Fazer... Também aí... World Boss. E também fazer o Boss de Alabasta, galera. E anel também. Então, eu vou deixar ele não usável. Vem cá no final. Porque ele só é usável mesmo. Tem melhores que ele. Mas se você quiser usar e investir nele, pode ser um bom investimento. Ele pode ser bem útil. MR2. Bom Clay. Bom Chan. Cara, bom Chan. Ele tem um dano muito bom, galera. A galera duvida muito. A galera duvida muito do dano dele. Mas o dano dele é simplesmente absurdo, galera. O dano dele é muito absurdo. Muito, muito, muito alto mesmo. Então, eu não tenho nada que falar. Porque eu já usei esse bicho. Esse bicho é um monstro. Esse bicho aqui vai simplesmente pro topo do usável, galera. Se você quiser recomendar... Não, não. Se você quiser usar, pode ficar à vontade. Porque o bicho realmente faz bastante coisa. Faz ali World Boss. Faz evento tranquilo. Faz Skype. E suas coisas tudo ali. Pode ir. O bicho é certeiro. Mas tem melhores que ele, né? Então, eu vou deixar ele só no usável mesmo. Só, rapaziada. MR3. MR3, cara. Vai pro tem melhores. Realmente, nosso primeiro suporte aí é entrar no tem melhores. Porque o bicho é fraco. Tipo assim, não tem muito o que fazer. As vezes que o dele é Maria é reta. A cura dele é picha. Não tem muito o que ele curar. Então, é só tem melhores. Não tem muito o que ter. MR4, cara. MR4 vai também pro tem melhores, cara. Ele faz alguns Wants. Ele faz ali um Coliseu. Ele é usado em uma match do Coliseu especificamente. Que ele cautera. Ele foi usado... Muita gente donou o Sabu usando o MR4. Então, tá aí. Então, ele tem as suas vantagens ali. Mas, pra SMH, não recomendo muito. World Boss não vai de jeito nenhum. Maniforce também, não. Então, tá aí. Não só tem melhores. MR5? MR5? Cara, MR5 faz o Wants bem em alguns. É Neo. Faz também o World Boss. Mais ou menos. Maniforce, não. Mas, em relação a alguns Wants ele faz. E ele também... A galera donou o One Arm com ele, tá? Então, eu vou estar deixando ele também aí no quase topo aqui. Só atrás do Dery. Do Tem Melhoras, tá? Porque ele realmente tem as suas vantagens. Tem algumas coisinhas ou outras ali que ele pode ser usável. Nami Pre. Nami Pre, galera. A Nami TS é o moço, né? A Nami Pre eu recomendaria com certeza. Calma, se alguém fosse um vantagens de TS. Mas a Nami Pre, galera. Eu vou deixar aí no topo do usável, cara. Porque ela faz esse MH muito de boa. Só que a Nami depende de mecânica e de combo. E você tem que ser muito bom com ela, galera. Ela não é uma personagem fácil de usar pra quem quiser começar. Quem quiser. Se pegar as manhas com ela, a Nami faz qualquer Wanted. Qualquer coisa, tá? A Nami faz tudo, galera. A Nami faz tudo, tudo, tudo. A Nami faz World Boss. A Nami faz Marineford ali. A Nami faz Enel. Faz tudo, galera. Faz tudo mesmo. A Onek é muito boa. Mas eu tô usando no usável só. Porque ela tem uma dificuldade muito elevada. Então não é todo mundo que vai conseguir usar ela. Então eu vou estar deixando no usável. Porque realmente não é todo mundo que vai poder estar utilizando bem ela. E fazendo realmente com que ela aplique o dano verdadeiro dela. Por exemplo. Não é todo mundo que vai pegar a Nami e vai conseguir fazer o Wanted com ela. Porque ela realmente demanda ali. Você saber utilizar e saber o que você tá fazendo com ela, tá, galera? Então o Nami somente usava. Perola. Perola, né? Só não usa realmente o bicho ali. Não tem muito o que dizer dele. O bicho é bom, mãe. Tá longe de ser realmente uma boa utilidade pra nós aí. E Nidhi. Nidhi. Já ia falar aí. Mas esse já foi Nidhi. Rapaz, Nidhi no PvP muito utilizado. Um tirador muito forte aí. Pra DPS e GSMH muito bom também. A galera usa bastante. Eu por conta própria. Por gosto próprio. Não gosto nem um pouco do Nidhi por gosto próprio. Mas pela opinião popular aí da galera. A galera gosta bastante dele. Pra alguns World Boss ele é muito bom. Mariano e Forge não gosto dele de jeito nenhum. Então ele, na minha opinião, vai pro usável, tá, galera? Mas aí vai de cada um. No caso eu vou deixar ele cá atrás só na frente do Apo. Que realmente não gosto muito dele não. Não acho ele tão bom. Perona. Peronita. Peronita. Cara, Perona. O que dizer da Perona? Perona, velho. É uma personagem ali que... Ela tem 880, na minha opinião. Ela pode ser muito roubada pra quem manja muito. Tipo um Ghost Princess da vida. O cara manja... O cara dá aula. Dá um... Dá aula de Perona. Mas também quem ali não sabe, mas não manja muito das coisas como Perona. Não recomendaria tanto. Porque ela é uma personagem que demanda um pouco mais mecânica. Tem que ter um bom posicionamento. Um bom controle. E um bom timer de skill. Mas é um excelente suporte pra SMs. Um excelente suporte pra World Boss. E um excelente suporte pra fazer Boss Alabasta. Boss Enel. E tudo aí. Então vai pro topo do Zabio. Na frente do Léo. Inclusive, tá? Na minha opinião. Então vamos lá. Rebeca. Rebeca, galera. Rebequinha. Filé toda. Vai pros melhores, galera. Rebeca, velho. Muito boa, tá? Rebeca. Tem imune. Tem um bom dano ali. Inclusive, ela não tem a vida de tanque, tá, galera? É um tanque que ela não tem vida de tanque. Ela tem um pouco menos que o normal. Mas ela tem um bom dano. Coliseu dela. Agora, ela faz muito Coliseu Uniarme com ela. Ela faz um bom... Uma boa SMH. Faz um bom Enel. As provações que ela faz, ela faz bem feito. World Boss. A Munhá. Ela faz bem feito também. Os Boss dela basta. Marine Ford. Não recomendo de jeito nenhum. Mas os conteúdos que ela faz, ela faz muito bem feito. Então eu recomendaria, sim, você começar aí. Com a famosa nossa querida Rebequita. Reju. Reju, galera. Como eu tava dizendo... Ó, tem duas... Tem duas... Repetite aqui. Duas... Duas Niko Robin. Mas Reju, galera. Reju, na minha opinião, do suporte, galera. Recomendo demais. Inclusive, vou até deixar ela na frente do Tio Pinho. Tá? Recomendo muito. Porque... Rapaz, a Reju é um suporte que mais faz disparado antes do suporte. Ela sola muito, 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 muito mesmo. Muitos wanted no hard. Ela é excelente pra boss dela basta. Porque ela tem a cura mais focada no tanque ali. Então, o tanque que tem que ficar vivo é o tanque que tem que ficar vivo, né? Pro Amorá não acho ela tão boa. Mas é usável no Amorá. Mas pros cinco bosses dela basta. Ela é excelente. Pra Marine Forge não é boa, né? Porque a cura dela é focada. Mas ela tem três imune. Três imune. Então, tipo assim... A bicha é um monstro. Cê tá doido. Na moral, véi. Reju é simplesmente um monstro. E pra World Boss também é excelente a Reju. Então, com certeza, recomendo demais ela. Se vocês quiserem começar. Top demais, galera. Agora, Nico Robb. Minha primeira personagem 110 do jogo, galera. Inclusive, queria mandar um salve pro Kalp. Que foi ele um pouco comigo na época. Gente boníssima, cara. Não teve porque eu não vejo ele. Mas cara, gente boa. Nico Robb, galera. Pra boss ela basta. Muito bom. Principalmente ali pro Barbarossa. Que ela dá stun. Pra... SM. Ela tem um bom dano em área ali. Só que o problema da Robin é que os Kudas delas e animações dela demoram muito, véi. Então, eu não posso recomendar vocês começarem diretamente com a Robin. Porque a Robin, por experiência própria, por experiência que eu usei. Ela não é tão boa. Mas eu ainda vou deixar ela no topo do usável. Porque realmente ela faz muita coisa. Consegue ter ali um bom dano. Mas Kudas delas, as coisas delas não são tão boas. No caso, não. Eu vou deixar ela na frente não. Porque tem realmente... Alguns aqui são melhores. Eu vou deixar ela aqui. Atrás do Sheet. Mas na minha opinião. A Robin faz muito melhor aí. Do que muitos dos usáveis aqui. As coisas que ela faz, tá galera? Então, se você quiser começar com a Robin. Tá aí uma excelente pedida também. O Ryuma. Nossa, que é do Ryuma. Ryumita. Ryuma, cara. Simplesmente um DPS insano. Faz PVP. Faz PVP. Um monstro do PVP. Ele ali tem o dano extremamente alto. Faz World Boss tranquilo. Faz SM tranquilo. Então, na minha opinião. O cara é uma máquina ali. O cara realmente é muito, muito, muito poderoso mesmo. E Ryuma pra mim é nada mais, nada menos do que recomendo. Tá galera? Vou deixar ele na frente do Brook. Que o bicho faz muito bom. Ele faz muito wanted. Só que tem alguns que ele tem dificuldade, mas faz wanted. O World Boss. Dá um dano muito bom. Boss ela basta. Faz muito fácil. Ele faz um bom Clear Wave lá no Amorra. Caso você que vá com ele, né? Ele consegue fazer um bom Clear Wave. Marine Forge. Bom também. Então, tem a minha aprovação aí. Ryuma é um personagem que eu recomendaria pra eles começarem. Por mais que ele seja papel, né? Porque ele é DPS. Mas em relação às funções dele. SMs e tudo mais. Muito bom. Sandy. Nosso querido Sandy. Que inclusive é o personagem que eu estou usando na nossa série Free to Play. Galera, recomendo vocês acompanhar. Que tá muito bom nessa série. Corre lá se vocês não estiverem assistindo. Galera, que tá muito, 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 muito bom mesmo, tá? Então, bora. Sandy e Zada. Galera, depois de tudo que a gente usa o Sandy. Como é que eu, o Pano agora, tendo uma experiência com ele. Tendo o Pado da minha conta principal também. O Sandy. Realmente, galera, é um personagem bom. Mas falta muito. O wanted, ele peca muito. Não consegue fazer o wanted direito. SM faz. Mas faz com dificuldade. Coisas que os skills são mais target. World Boss. Tem muito melhores que ele. Então, ele deixa muito a desejar. Muitas coisas. Contra os que o Sandy poderia ser melhor. Ele não é tão bom. Ele tem a passiva ainda que se for mulher do outro lado, ele não dá dano. Então, tem muitos fatores. O Sandy vai ficar no usável, tá? Rapaziada. Ele vai ficar no usável. O bicho é bom. Se quiser recomendar usar ele, pode usar, mas tem melhores que ele, tá? No caso, pra quem não sabe, eu comecei no Sandy porque vocês votaram no Sandy. E porque eu também queria mostrar que mesmo começando com um personagem que não é tão bom, dá pra você fazer tudo no game, tá? Então, Sandyizada ficando usável. Aí, rapaziada. Yondi. Nosso querido irmão do Sandy. Cara, Yondi tem imune. Tem variações lá. Tem os combos com os Smokes. Inclusive, eu fiz um vídeo dos combos que os Smokes fazem entre si e das habilidades, né? Mas, não tem muito o que eu dizer. Ele vai pro... Tem melhores, galera. Tem tanques bem melhores que ele. Inclusive, ele vai ficar atrás do Eric também, inclusive. Porque, pra mim, o Eric Tuss e do Derek também. Pra mim, o Eric e o Derek são melhores que ele. Então, na minha opinião, tem melhores sim, galera. Pra você poder investir aí do que o Yondi. O Zorro pré, não tem muito o que falar, cara. É um monstro. O Zorro, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor personagem inicial dos cinco iniciais aí. Pra você começar, eu fico na dúvida se eu deixo ele, o Zorro ou o Luffy como o melhor inicial pra você começar, realmente. Tem gente que gosta do Soap, mas eu não gosto nem um pouquinho de começar com o Soap, mas... Aí, Zorrão. Não tem o que falar, o bicho é um dos melhores. Vale a pena demais se investir nele, galera. Faz... O SM faz de boa. Amonha faz de boa. O Baja Labassa faz de boa. Enel faz de boa. No Hard, né? As provações. O Kaipia faz muito tranquilo. O World Boss faz de boaça também. Marine Forge é um excelente pedido ali. E, lógico, tem opções melhores, mais fáceis também. Então, pra início de game, pra você começar no jogo, Zorrão da Massa, top demais, top demais, tá? O Rogue, o Rogue, o Rogue. Grande o Rogue, rapaziada. Ó, o Rogue, galera, é um tanque bom. Ele é um tanque ali que tem a questão da que ele fica gigante, fica bombadão, né? Que também, então, é uma passiva muito interessante pra ele e traz ali muitas coisas, muitas novidades, né? Que ele pode fazer, muitas coisas que ele pode tentar trazer ali, mas, na minha opinião, ele peca muito. E o Rogue, ele é só usável, galera. Eu vou, inclusive, vou fazer uma modificação, galera. Eu tava pensando aqui. Eu vou subir o Bonchan, Bonchan, Bonchan ali. A galera, como eu disse, a galera, eu mesmo tava pensando aqui se eu subi ele ou não, se eu coloquei ele no lugar certo. Mas, vou subir ele pra, recomendo, tá, galera? Eu recomendo muito o Bonchan e vou deixar o Rogue no usável. Por que que eu vou deixar o Rogue no usável, galera? O Rogue tem a passiva ali, ele é um bom tanque, faz muito tranquilo SM. Ele faz World Boss, faz Enel, faz ali umas coisas, outras gameplays. Mas, na minha opinião, o Rogue peca muito, galera, nessa questão. Porque o Rogue não tem imune, não tem imune. Então, eu vou tá deixando ele aí no usável. Ele é bom, mas não acho que ele seja bom o suficiente. Então, não recomendaria vocês começarem, mas, caso, é um ótimo pedido pra ser tanque aí e pra ser usável também, qualquer coisa. O SOAP pré. O SOAP pré, muito bom, galera. Recomendo vocês, na minha opinião. Eu deixarei ele em Recomendo, porque é opinião pessoal, né? Eu posso deixar ele aqui em os melhores, mas, como opinião pessoal, galera, eu só recomendo. Porque eu não sou fã de jogar com SOAP, tá? Eu realmente não sou fã de jogar com SOAP, não gosto muito. E, por não gostar mesmo do estilo de jogar com ele. Mas, ele é um excelente personagem. Se você começar com ele, pode investir sem dó, porque ele é um dos melhores personagens do jogo. Ele faz muito com tudo. Faz o Wanted de boa, faz Boss de boa, faz o CMH de boa. Faz provação de boa. Marineford, eu já não recomendo tanto ele, mas... Porque o TS é melhor, mas, claro, mas o normal não recomendo tanto. Mas, vou deixar em Recomendo aí o SOAP pré, na minha opinião, porque eu não sou muito chegado com ele. Tá chique, galera, tá chique, eu recomendo demais, rapaziada. Tá chique, pode investir nela. Que tá chique, é simplesmente a personagem que mais faz rápido o Crabbe e Eagle. Ela é a personagem que mais derrota rápido o Crabbe e Eagle. Ela faz todas as SMs, todas as SMHs. Ela faz... É Neo tranquilamente. O One Army dela é um dos mais de boa de fazer o One Army dela. Pelo que a galera fala, que eu vejo a galera falando aí. De Donnie, de One Army dela, não mais de boa. O World Boss, ela é um monstro de DPS, em tudo. E pra Enel, nem se fala, top demais também. Pra Marineford, ela é mediana, lógico. Porque ela não tem tanta coisa, mas... Pro resto dos conteúdos, galera, a Tachique é simplesmente um monstro. Eu falo pra experiência própria, um monstro, um monstro, um monstro mesmo. Então, pode investir na Tachique, sem dó, que ela é muito, muito boa mesmo. Nossa, o próximo é o Smoker. E o Smoker também, na minha opinião, vai pros melhores. Porque o Smoker faz o One Army de boa. O Smoker já foi melhor, galera. O Smoker, ele tinha... Quando ele tem aquele puxão dele, né? O Snake Wake. É, quer dizer, não falei... Acho que eu falei errado o nome, né? Aquele que ele roda e puxa os caras, ele tinha uma área de range de maior. Então, ele era muito mais roubado do que hoje em dia, antes de tomar nerf naquela skill dele. Mas ele faz ainda hoje o One Army de boa. Tanca bem. Ele só peca na questão de não ter uma imune. Se realmente é uma coisa que o Smoker peca aí, não ter um imune. Se realmente é a questão de não ter um imune, peca muito nele. Mas, ele é um excelente personagem. Na minha opinião, ele dá um dano bom. Tanca bem. Faz a função dele. Faz SM tranquilamente. Faz ENEL tranquilamente. Faz World Boss tranquilo. Só a Marine Forge também, que eu não recomendaria muito vocês usarem ele, tá? Mas, de resto, faz de boa aprovação aí. Também faz muito tranquilo. Então, recomendo demais o Smoker, com toda certeza. O que é o próximo? O próximo é Vanagur. Vanagur, cara, o que dizer desse lendário atirador do Barba Negra? O cara é simplesmente uma máquina. Deixa eu passar aqui rapidão, galera. Aqui pra cima. Deixa eu... Aqui fica mais fácil da gente enxergar. Beleza. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Moria. Bug. Faltou alguém? Acho que faltou ninguém, não. Não tá todo mundo aqui em cima. O resto é tudo ouro. E a Robin, que tá repetida, que ela já tá lá em cima. Beleza. Então, agora tá fojado. Vanagur, galera. O que falar de Vanagur? Cara, simplesmente, o cara destrói a Godel Wink e o Wanted em todas as dificuldades. No rádio, nem se fala. A Godel Wink nem existe, tá? Pra entender o Vanagur. Vanagur, um dano absurdo. A galera tem dificuldade... Algumas pessoas tem dificuldade de usar ele, né? Pela questão dele ficar parado quando dá os tiros, né? Mas... E das animações. Mas, galera, na moral, o bicho é muito monstro. O bicho faz a CMH muito de boa. Faz anel bem. Faz provação bem. Faz marineforge bem. Faz... É... Boss... O world boss tranquilo. Então, não tem nem o que discutir, galera. O cara é um monstro e vai pros melhores com toda a certeza, galera. Não tem o que discutir. Não se tem o que falar aqui. O cara é um monstro apenas, tá? O cara é simplesmente um monstro apenas. Vivi, cara... Vivi, ela é um personagem que é pego com moeda pirata, tá? Então, você tem que pegar ela com moeda pirata. Então, realmente, você começar com ela não tem como. Mas, caso você queira investir na Vivi ali e levar ela pra frente... Eu vou deixar ela como usável, tá? E por que que a Vivi vai ficar como usável, galera? Por quê? Porque, como eu falei, pra você pegar a Vivi e o par ela, você vai precisar gastar moeda pirata, tá? Isso aí já dificulta um pouco você entrar, se eu for começar com ela e ter ela em ver isso. Então, por esse fator, ela já vai ficar no usável. Mas, a Vivi tem uma cura boa, tem um dano bom, razoavelmente bom. Tem um bom sustenho ali. Ela ajuda bastante a galera ali. E eu acho que a Vivi é um excelente suporte. É muito bom mesmo. Se a gente estivesse fazendo até a Relish de suporte, galera. E não levar em consideração nenhumas características de como você pegou o boneco nem nada. Porque aqui o objetivo é melhores pra iniciar, né? Então, não tem como eu discutir. A Vivi, com certeza, aí, tá no usável. Pode, caso você queira investir. Caso você queira investir em moeda pirata, tá aí. Vai ser uma personagem boa. Mas, como eu disse, tem muito melhores que ela. O Apple. O Apple já foi também muito melhor. Fazia muito antes. Tinha uns antes que ela era bem roubada. A galera usava ele bastante. Mas, hoje em dia, ele tá bem pior. Que a cura do médico dele reduziu bastante, né? Naquele... Do médico lá da vida dele. Na questão da habilidade dele, né? Bom, eu me embolei todo aqui pra falar isso. Meu Deus. A habilidade dele reduziu bastante a cura. Mas, ele ainda continua sendo um excelente personagem. Um excelente... Dunker aí, também. Ele tem um dano bom. Tem um sustento razoável. E ele pode ser bem utilizado. Dependendo do que você for fazer com ele. Faz bem. SMH faz bem. Tanca bem. World Boss. Tanca bem. Só não recomendo muito pra amurrar. Amur realmente não recomendo nem um pouquinho ele. Enel. Dá pra fazer. Mas, também, não acho que seja muito uma boa. Então, eu vou deixar o Apo no topo do usável aí, galera. Não tem muito o que fazer, não. Gedatsu. Gedatsu. Cara, Gedatsu. Eu não tenho muito o que dizer dele. Nunca usei. Não sei muito dele. Então, não tenho muito o que falar sobre ele. Não sei o que ele faz. Não sei nada a respeito dele. Então, não vou estar deixando ele no usável. Porque eu sei que a galera já fez algumas coisas com ele. Sei que muita gente faz algumas coisas com ele. Então, Gedatsu, eu vou estar deixando no usável. Porque eu realmente não tenho como falar muito sobre ele. Eu não tenho muito o que discutir com ele. O nome desse cara aqui. Eu esqueci o nome desse cara, desse sacerdote do Enel. Ele faz muita coisa. Ele realmente tem um bom sustento ali. E ele tem alguns conteúdos que ele faz. Outros não. Mas, também, não vejo muita utilidade nele. E, pelo que eu saiba, eu também nunca usei ele. Mas, nesse caso, eu sei que ele é bem pior que o Gedatsu. Do que a galera fala. Então, ele vai para o Tem Melhores, tá? E, chegamos na nossa queridíssima Baby Five. Rapaz. Essa aqui também é sem questionar. Essa aqui também pode upar sem dó a Baby Five, rapaziada. Pode upar sem dó a Baby Five. Boa demais. Mas, ela é tiradora, cortante, galera. Ela troca ela para trocar de função. Ela pode ser melee e cortante temporariamente. Tem um kit de habilidades muito bom. Tem dash. Dá um dano muito absurdo. Faz World Boss. Faz Wanted Pirates. Muito tranquilo. Faz SM de boaça com o dano dela em todas as dificuldades. É Neo tranquila. Provações tranquilamente. Então, galera. Pode investir na Baby Five. Que essa eu dou o meu aval. Essa é top demais. Eu mesmo. Se eu pudesse, eu investiria na minha. Eu não tenho Baby Five. Não desbloqueei ela. Mas, galera. O tanto de cara que me fala. Eu tenho um cara aqui, literalmente. Um cara da minha Ilda. Só joga de... Ele tem que ter em todos os banhos do jogo. Um cara só joga de Baby Five, rapaziada. Porque a gameplay dela realmente é muito boa. Pelo que eu vejo. Parece muito gostosinho. Eu quero liberar a minha ainda. E, quando eu liberar, com certeza. Eu vou deixar a minha 5 estrelas também. Porque eu sei que ela é um monstro. Um estranho mesmo. Então, pode ser. Investir na Baby Five. Rapaziada. Gekko Moria, galera. Gekko Moria. Moria topíssimo também. Cara, Moria. Um dos melhores suportes que tem no jogo hoje em dia. Só perde, na minha opinião. Pro Marco aí. E pro TioPTS. Cara. Se bem que o Brook não sei se eu deixaria na frente ou atrás do Moria. O Moria é o TS, né? Mas o Moria, pra mim, dos suportes básicos que você pode ter desunido o jogo. Cara, é um monstro. Inclusive, tá chegando em um Halloween aí. Pra quem for investir nele, talvez seja uma boa. Pra pegar o máximo de fraco possível dele. Pra ele, antes dele entrar na rotação fixa, né? Cara, Moria, muito bom. Não tem muito o que dizer. Um suporte bom. Ele tem duas curas. Tem um bom controle. Ele tem um bom dano. Ele é... Até que simples jogar suas mecânicas. Faz SMH tranquilo. Faz anel tranquilo. Faz World Boss tranquilo. Faz Marino e Ford tranquilo. Então, não tem nada a menos do que recomendo, tá? Pode usar o Moria. No caso, eu vou deixar ele atrás do Lau aqui e do Soap. Mas, caso vocês queiram, pode ir. Que eu recomendo muito o Moria pra vocês, tá? Não vou deixar ele nos melhores. Porque, realmente, o Moria não seria... Pra minha opinião, não seria melhor que esses personagens aqui. Pra você se investir. Até porque ele ainda não tá na rotação fixa. Você só vai conseguir... Ele vai entrar, né? Depois desse Halloween. Mas, por enquanto, como não tá, vou deixar a sua re-recomendada. Talvez uma lista futura. Eu refaça e reposicione, tá? Bug. Bugizada. Cara, tem o nosso querido bugzinho. Nosso youtuber amigo aí. Gente boa demais, cara. Eu quero a firmeza. E ele começou com bug. Eu vi de perto a experiência dele. O que ele passou dificuldade. O que ele não passou. Cara, o bug também já foi mais forte. Mas hoje ele tomou muito dano. Mas também dá um dano bom. E, cara. Bug. O bug, ele é 880. Mas ele faz SMH tranquilo. Faz o World Boss tranquilo. Faz também Enel tranquilamente. Mas fica a desejar aí na Maniforge. E pode também ficar a desejar também no Amun-Ra. Mas faz tranquilo Amun-Ra também. Se ele for o Clear Away faz de boassa também. Então pode ficar sossegado. O bugzinho vai pro Recomendo com toda certeza, galera. Pode ir. O bugzinho vai pro Recomendo. Tem que investir no bug. E fique à vontade que é um ótimo personagem também. Tá? Nós temos o nosso sacerdote aqui. Eu esqueci o nome. Eu só lembro do Satori. E do Gedatsu. Outras vezes eu sempre esqueço o nome desse da espadinha. E do carinha da pássara. Já que eu lembro do Gedatsu. Vamos falar do Satori. Vamos falar do Satori. Cara, Satori. Um suporte que ele é roubado, cara. O Satori tem uma cura boa ali. Tem um quebrilhabilidade razoavelmente legal. Não tão interessante. Mas Satori não faz o Wanted. Não faz muita coisa. Mas faz Enel tranquilamente. E faz as CMHs tranquilamente. Tá? Satori vai pro Usável. No caso, eu vou deixar ele um pouquinho na frente aqui. Ele vai pro Usável. Pode ir tranquilamente usar ele que vocês vão poder fazer as coisas. Tá? Esse cara aqui. Que eu esqueci. Realmente não sei. Eu não lembro o nome dele agora, galera. Peço perdão. Peço desculpas aí. Em relação a isso. Ele, cara. Ele tem boas funções. Boas utilidades. Mas vou ficar devendo pra vocês a questão da função dele. Não tenho conhecimento nenhum dele. Não vejo a galera falar sobre ele. Então, eu vou tá deixando aí ele no... No... Tem melhores, tá? Porque pelo que eu saiba das informações que eu tenho dele. Pelo que eu sei dele. Pelo que eu tenho conhecimento dele, galera. Eu não sei dizer muito bem sobre o que ele tem a oferecer, sobre o que ele não tem. Na próxima vez... Deixa eu ver se eu consigo criar aqui. Não sei se vai ter como. Deixa eu ver. Será que tem como criar mais um? Eu não sei o negócio. Deixa eu ver. Tá, tá. É, depois eu tento ver isso. Eu acho que já tá mexendo ali. Mas tá bom. Sim, tá ótimo. Sim, tá ótimo. Basicamente, ele... Ele não tem muito o que eu dizer. Mas tá aí, galera. Vou falar aqui na minha opinião pessoal. Os que eu mais recomendaria vocês começarem. Seriam o Birds, o Monagu, o Drake, a Reiju, a Baby5, o Soap Pre, o Frank Pre, o Luffy Pre, Ina, Kuala, Basil, Zoro Pre, MR2, Itachique e Smoker, tá? Esses são os que eu mais recomendo. E os que eu botei aqui, obviamente, né? Os a mais que eu botei aqui também, eu recomendo muito pra vocês. Principalmente no estado que eles estão hoje no game. Tá aí, nossa terra lista, galera. Comentem o que vocês aceleram. Se vocês concordam, se vocês discordam. E comentei o que eu posso melhorar nas minhas narrações, nas minhas tire list, galera. Eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Vou talvez tentar trazer gente que manja, por exemplo, esses bichos do sacerdote do anel. Eu não tinha muito conhecimento de alguns deles. Então eu vou tentar trazer, caso vocês querem poder realmente, depois futuramente, refazer essas tire list com galera que manja mais aí. E que podemos também debater aí pra conseguir chegar num conceito melhor e trazer o melhor tire list pra todos vocês, tá bom? Mas tá aí, galera. Os que eu mais recomendo, então, são... E recomendo ele também. O super pré, lau, uru, capone... Ai, na lista eu tô falando. Killer, Ryuma, Brook, Brasil, Crocodile, Bonnie, Kert, MR2, Buggy e nosso querido Moria também, que eu pulei, eu esqueci de falar aí. Então, galera, essas duas listas de cima aqui, galera, pode investir sem dó nos melhores, no recomendado aqui. Pode investir sem dó em qualquer um desses que vocês vão conseguir fazer grande parte das coisas no início do game tranquilamente. Os usáveis também, muitos desses vocês vão conseguir fazer, mas vai ser um pouquinho mais chato, talvez um pouquinho mais demorado de fazer. Então eu recomendo mais, realmente, investir nessas duas listas de cima aqui pra vocês começarem bem e começarem top, top no jogo aí, tá? Então eu espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês mudariam da minha tire list. Quais tire list que vocês querem que eu trago pro vídeo, por favor, comenta pra me saber realmente, pra me trazer essas tire list pra vocês, pra me dar a minha opinião pra vocês. Por exemplo, eu não botei nenhum diamante nessa, mas eu gostaria muito de fazer, por exemplo, falando de cortante, falando de especialista, a minha lista aí de o que eu acho de cada um e o que eu acho que tenho de opinião em relação a essas coisas aí, tá? Então bora aqui, bora que o vídeo tá excelente, galera. Então, um grande abraço pra vocês, falou e fui!